A gente está aqui no Sambódromo de Manaus, mais precisamente aqui na parte final acompanhando as principais montagens dos bois elétricos, que são esses trios elétricos aqui personalizados que vão fazer parte da grande comemoração pelo aniversário de Manaus e também pelo Boi Manaus, que é a grande coroação dessa ação da Prefeitura de Manaus aqui na cidade por essa passagem de aniversário. Clemilton Pinto, diretor de eventos da Manaus CUT aqui com a gente. Diretor, o que eu queria que o senhor explicasse para a gente nesse primeiro momento é que não é apenas uma festa, mas como o senhor disse anteriormente, é uma geração de emprego e renda. Com certeza, aqui é emprego e renda. Nós temos mais de 30 artesãos trabalhando na confecção da cenografia que vai acontecer aqui no Sambódromo e também dos bois elétricos, né? Os trios elétricos passam a se chamar bois elétricos, que serão batizados com o nome de Arlindo Junho, Clínio de Araújo e Zezinho Corrêa. Uma grande homenagem que o prefeito Davi Almeida está fazendo esses artistas que já estão no outro plano espiritual. Enquanto o Boi Manaus não chega, a feirinha também está a todo vapor e eu queria que o senhor comentasse como é que está a programação para essa quarta-feira. A programação de quarta-feira com mais cinco artistas que vão se apresentar hoje e vai até quinta-feira, né? Porque é o dia que antecede, o primeiro dia, que é o dia 20, onde vem os artistas que tocam, os músicos que tocam, na sua grande maioria, em Parintins. No caso do Toada de Roda, dos Curumir da Baixa, Sebastião Junho, Patrick Araújo, os itens dos bois que vão estar aqui presentes, abrilhantando e fazendo parabéns do dia 23 para 24, porque vai ter uma grande queima de fogos e uma grande celebração neste momento, quando faltar 10 minutos para a virada do dia, porque o aniversário de Manaus é no dia 24, nós iremos fazer a contagem regressiva e o parabéns para você. Muito obrigado pelas informações, diretor. Olha, essa é a dica que a gente dá, chegue cedo para que dê tudo certo aqui e você possa se divertir com a sua família, com os seus amigos e aproveitar esse esquenta do aniversário de Manaus. Eu volto com você aí no estúdio, Samira.